Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui, gente, só pra desejar um feliz ano novo pra vocês. Dizer que eu estou tentando terminar essa aula aqui pra me colocar pra vocês antes do último dia do ano, mas eu não sei se eu vou conseguir. É um tapetão, gente, lindo, maravilhoso, que eu sei que vocês vão amar. E é isso mesmo, desejar a vocês um feliz ano novo, que Deus possa estar abençoando, guardando vocês, revertindo vocês de todo o mal disfarçado de bem, tá? E já se inscreve no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho pra quando sair essa aula aqui, vocês já estarem aí recebendo em primeira mão, tá bom? Um beijo da Nanda, obrigada pela companhia de vocês mais esse ano aqui em nosso canal, eu agradeço muito, muito de coração, peço que Deus esteja abençoando vocês e retribuindo esse carinho de vocês com muitas bênçãos, tá? Sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, sobre os projetos, tá bom? E é isso, gente, um beijo e até a nossa aula completa desse tapete lindo, tá bom?